Leda se fez poesia na Academia ao entardecer da aurora, com um suave perfume da flor amarela. Leda cheirosa de perfume, leveza e luz na casa de Machado de Assis. Leda, você é a flor amarela que floresceu na Academia e nos perfumou de afeto, carinho, atenção, doçura, simplicidade, doação, generosidade e laços de amor com a Academia brasileira de letras e nos faz feliz. Leda é a flor amarela da casa de Machado de Assis. Poeta Ivan Junqueira